Fala galera, Marcos na Rebeleza, começando aqui mais vídeo de leste E bom, tropa, tem uma base aqui, galera, tá o quadradinho de ferro, galera Só que eu imagino, né, bem, que eu consigo dar um going deep aqui no prato de nós, né, tropa Pra quem não sabe, going deep é você entrar dentro da base sem raidar nada, né Ah, vamos, pratinho Então, começar voando Boa, abriu Agora é só esperar que ele abra a porta, tropa Ele vai apavorar, provavelmente ele vai ficar apavorado e vai abrir a porta Ó, já vamos pegar um pouco de loot aqui E eu tô sem arma, sem nada, galera, tô só com as bombas Ó, abriu, abriu Vai, abre a outra, vai, é do gabinete, vai, abre Ah, boa, pratinho Aí, ó, trancou e me trancou pro lado do dentro ainda Boa, agora você morre na bomba Ah, mano, cuidado aqui, esporte Eu falei, pratinho, cuidado que esporte Você não escuta não, né Pronto, agora não adianta, pratinho Sua base não é sua mais não Sai da frente, sai Você não tem mais base, pratinho, acabou, é minha Coitado, pratinho, tropa Meu Deus do céu, fez a pior merda na vida dele Os amigos, ó, os amigos dele já chegou agora Não adianta, pratinho Coitado, até os amigos dele devem estar xingando ele em uma hora dessa, né Se tá no Discord Deve tá tomando uns esporros lá dos amigos dele, né Você é burro, por que foi abrir a porta? Platinho Abriu a porta pra gente nós Ó, going deep Eu já vi, galera É, gente, em Raidah Base gigante, galera Base de clã O cara vai abrir uma porta O cara fica escondido ali O cara não pensa, né O cara que tá tomando going deep O cara não pensa Em colocar duas bombas, né, galera Como eu já expliquei pra vocês Coloca uma bomba pro lado de dentro Onde você tá E a outra quando você abrir a porta Aí o cara vai querer correr pra qualquer lado O cara vai tomar Vai morrer pra bomba de qualquer jeito Igual aqui, ó Não tem saída Não tem pra onde ir Eu tô sem madeira agora Pronto, morreu Acabou Agora quebrou a cama também, ó Acabou os pratinhos Você não tem mais base, não Pode esquecer Farmou pro alfa, bem Pratinho Ó o escravo Pratinovski Prontinho Agora não tem como mais entrar na base Opa Tirar o gabinete Pegar madeira É, pedra Já upar logo isso daqui Acabou Provavelmente, galera Eles vão ficar aqui pro lado de fora um pouco, né Então o que eu vou fazer? Tem esse baú aqui Que tá vazio Que eu já peguei o loot Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou pegar o baú Vou colocar aqui Vou colocar uma porta O papá ferro Vou deixar tudo de ferro quadradinho E vou sair pra fora pelado, né Vou começar a transportar o loot aqui pelo cofre, né Platinho Já transportou o loot pelo cofre Oi, Pratinovski Ei, Platinho Tem Platinho aí que eu sei que ficou brabo, né Porque agora você não consegue mais transportar madeira, né Pelo cofre Não é mesmo, Platinovski Platinho amava transportar madeira pelo cofre, né Platinovski Pronto Só quebrar isso aqui Vou pegar Quebra Oxi Ah, tem mais um armário aqui que eu não tinha visto, ó O guarda-roupa Vou pegar a roupa aqui também Vou colocar tudo dentro do baú, tropa Eu vou começar a transportar o loot pelo Pelo cofre ali Eu vou sair pra fora, né, galera Só com o loot do cofre mesmo Daí eu vou deixar ele me matar Porque provavelmente eu vou estar com o tempo de dar liberação, né Pelo cofre aqui e aqui Pronto, acabou Não tem mais o que o Splatino fazer, coitados Ó, 624 de peça Já ajudou um pouco, né, galera Eu vou lá na tradezone depois comprar outro SMG, né Então, eu já guardei o loot do aqui Agora eu vou sair lá fora Coloquei só o... Coloquei uma cama aqui também, né, galera Obviamente, né, bem Só uipar esse resto de básica agora Pra eles saberem que eles não adiantam mais o que eles querem fazer, né, tropa Não adianta mais nada Acabou O Splatino Não tem mais o que fazer, Splatino Cadê ele? Aquele aqui, ó Foi pra aqui, né Foi mal, Splatino Desculpa, velho Não tem mais o que fazer, ó Pega aqui, ó Os flores estão aqui Pega aí, Splatino Vai Boa Coitado Eu imagino a decepção dele, né, galera Na hora que viu ali Que me matou E viu que não tinha loot nenhum Bom, galera O Splatino já saiu daqui Voltei aqui no jarvão Peguei tudo O resto do loot E agora vamos lá Vamos voltar pra base, né, galera Levar o resto desse loot aqui, tá bom? Bom, tropa Voltei aqui na tradezone Olha, já tá pra resetar a trade Tá faltando 15 segundos Opa Drop Não vou no drop não, galera Tá cheio de hack lá Cheio de data Cheio de boot, na verdade, né Eu sempre falo que no last não existe hack Não existe data, né Existe boot É o boot que usa essas bosta aí Mas, enfim Comprei Comprar o cartãozinho Não dá Já compraram Filha da mãe Ó o pratinho safado, viu Bom, pelo menos a SMG eu comprei, né, troca Não vou aprender a SMG não, galera Ó, tem um explosivo aqui também Vou comprar o explosivo Vou comprar É uma boa, galera É Vai ser uma coisa boa Ó, se eu botou 300 peças aí Não dá pra comprar mais nada Nem um rasador pequeno Caramba 600 peças Um rasador de 12, credo Eu achava que seria Parece que um monte de graça, né A pessoa tem que pagar Pra usar Olha o pratinho Toma, morreu a bosta Coitado o pratinho, né Meu Deus Eu acho que ele tava esperando a galera sair Pra ele triturar as coisas, ó Esperando acabar a radiação Meu Deus, pratinho Você perdeu todo o seu loot, bem Ó, agora ele tá com mais loot aí Olha, agora eu tô com 768 peças de novo, ó Comprei a SMG de graça E comprei o explosivo de graça Bom, galera, agora vamos começar a fazer então A nossa primeira sala de cartão, né, galera E esperando aí que a gente ache Pelo menos um refinador de titânio Ou uma roupa de ferro Alguma coisa, né, galera Pra gente começar a ficar melhorzinho no PVP já, né Achar uma famas também Uma use não, né, galera Use não serve pra nada Não é coisa que eu sempre falo, né Não use a use, né, bem Eu queria que eles voltassem, né Mudassem de novo ali Deixar pra guardar a peça, né, tropa Dentro do cofre O início do servidor é a melhor coisa que tem Bom, mas tem também o servidor modo guarda, né, tropa O problema é que o modo guarda com horário de raid Ele não tem De 6 dias, né, galera Só 14 dias Eu não vou ficar 14 dias no servidor Farmando pra depois Perder o servidor pra hack, né, tropa Aí tem além dos hack Além dos boot dos hack Ainda tem mais os outros boot Que entra rushando no servidor, né Aí tem mais essa ainda Tem uns que é mais boot ainda Ele só vai pro drop da medalha, né, galera Aí esses ele fez curso de boot, né Eu não sei qual que é a lógica desses clãs que faz isso É rushar o servidor É usar hack É usar data É não sei o que Meu Deus O cara tem tudo quanto é tipo de desculpa Pra ficar ruim Só não consegue aceitar que é ruim, né Ainda acha ruim ainda Quando alguém fala Ô, boot Lá tem Bom, galera Eu vim aqui no aeroporto Que a deliberação, né Achei o assalto de cartão ali Do dia que tava cheia Tem o cartão roxo De só o cartãozinho azul Aí já dei liberação de novo Voltei na base rapidinho Pra pegar o cartão Já voltei aqui correndo pra fazer, né Boa que ninguém fez ali, né Deixar a caixa verde por último, né Porque a esperança aumenta, né, tropa Da esperança, meu Que não vem bosta, meu Olha isso Opa, capaça de ferro Melhor que a sala roxa, né Já fiz uma sala roxa ali Só veio pro carinho, galera Só cana e mola Cana e mola não É cana e engrenagem que veio Nem mola não veio Pra mim fazer uma SMG Eu não aprendi a SMG também, né Vamos pegar mais uma sala roxa de novo Vamos ver, né Olha aí, ó Granada Nossa Vou arraidar Opa, peraí Eu já vou olhar Olha o que que veio aqui Calma aí, calma aí Parece que veio um peitoral de titânio, tropa É isso mesmo? Primeiro dia de servidor No início, assim? Olha isso, galera Peitoral de titânio Meu amigo É, agora dá pra trocar PMP até com M4, tropa M4 ou se você trocar PMP de Contra uma arma grande, galera De M4 ou M762 QBZ É QBZ até não Mas uma Qualquer outra Essas armas grandes aí, tropa Se você trocar PMP com o cara Com roupa de ferro É a mesma coisa que nada É como se você tivesse pelado, né Sem roupa nenhuma Só com a arma na mão Ó, galera Outra coisa que eu descobri também Eu tinha colocado uma cama ali Que eu acabei achando uma base Pra raidar Acabei descobrindo, galera Que agora você consegue construir Nessas moitas aqui, ó Não sei se vocês lembram Antigamente, antes, né Da atualização Não dá pra construir, tropa Aí, ó Agora dá pra você construir normalmente É uma coisa boa, né, galera Porque às vezes você vai fazer Uma base no local E aí tem essas plantas perto, né, galera Esse negócio de você ficar Invisível aí, né E aí você não conseguia Construir sua base, né, tropa Às vezes tinha que fazer A base menor Ou rudear esse negócio aí Enfim Igual quando tem aquelas pedras Num local que você não consegue construir, né, tropa Caralho, bomba Olha aqui Ah, bamba Cuida que explode, velho Nossa senhora Explodiu e bem explodido, né Que foi tudo de uma vez só Duas, faltou duas Beleza Explode No leste podia ter um botãozinho também, né, galera Tipo uma bomba de controle remoto Uma nova bomba Uma nova bomba, não Uma bomba aí que Sei lá Tipo uma C4, né, galera Você coloca ela Aí você sai de longe e aperta o botãozinho Pra poder explodir Você poderia fazer uma Uma trepe assim, né Você coloca ela numa fundação Perto de alguma coisa ali Espera o cara entrar Não tem nada de loot aqui, galera Meu Deus do céu Eu vou embora daqui Acho que eu acabo me arrependendo Bom, voltei aqui, galera Por de novo Já resetou as coisas Já saiu de cartão Vou fazer de novo Não fiz a Do outro lugar Vou fazer só aqui mesmo Não veio aquele peitoral de Opa, o 3MG, ó Olha, ó Cana e mola Ô, meu Deus do céu Vou fazer o que com isso? Platino! Ah, prejuízo! Nossa, até Sala Verde Tá vindo coisa melhor Que a Sala Rocha, né Essa aqui ainda veio Uma peitoral de titã, né Mas agora usei o cartão de novo Só veio porcaria A Sala Rocha Não devia vir Um loot ruim, não, galera Devia vir Pelo menos Toda vez que você fizer Pelo menos Uma parte de uma roupa de ferro Alguma coisa assim Bom, galera Voltei aqui na Trade Zone Já tá pra resetar de novo A Trade Zone Só que agora tá cheio de gente aqui, né Bem, a gente tá aqui Fazendo aquela dancinha insana, né Platinovski Eu quero, na verdade Comprar o cartão, né, galera Agora que vai resetar a fama Se eu não me engano É, eu vim correndo pra cá, tropa Deixei os caras tudo lá, ó Tomara, vai, vai, vai Rápido Aí, falta um minuto aí, tropa Os caras vão vir tudo pra cá Aí, galera Tava pra resetar aqui já, ó Os caras que tava lá Veio tudo pra cá, ó Ninguém mais quer fama Ninguém quer nada Só quer o que eu quero Ah, Platina, viu Podia voltar lá pra lá correndo Se eu voltar agora Vai voltar pra lá também Eu acabo não comprando nada, né Não me engane, eu estou na sua parte Ah, não, Platinovski Sai daqui, Platinavski Cinco segundos, meu Deus do céu Opa, resetou Ah, não, velho Tropa, olha isso Eu comprei o L, tropa Ah, não, Platinavski Pelo amor de Deus Você não fez comigo, não Meu Deus do céu Olha isso, galera Duas medalhas jogadas no mato Eu não vou nem usar esse L aqui, tropa Não vou nem usar essa merda Eu vou explodir essa carniça Tchau, tchau Tchau, tchau